E aí, e aí, presta atenção. Amém, amém. 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 E Deus ouviu a voz do menino. E o anjo, que pediu pra lá, lhe disse assim. H, não te preocupas com isso. Não temas porque Deus ouviu a voz do menino. Abre-se os olhos e ela enxergou a fonte de água que Deus lhe mostrou. Deu água ao menino e bebeu a pão bem. Renovou as forças pra ir mais além. Deus agiu assim e não dá pra explicar. Permite que tudo venha se acabar. Você ora e chora e Deus chega na hora. Ele tem pra te dar. Eu tenho água, eu tenho pão. Eu tenho graça, eu tenho salvação. Eu tenho vida, eu tenho surpresa. Eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Clama por mim, clama meu nome. Foi por você no deserto, eu crio fonte. Eu sou o Deus. Se falar contigo, descanso em mim, pois eu sou o teu amigo. Não sei Deus, eu espero em você, não me amorei. Ainda tem muita coisa que você vai viver. Ora que eu te ouço, ouço e atendo. Atendo e faço, faço e surpreendo. Surpreendo a perna, a perna me escuta. Faço tudo, eu tenho um grande e chega e chuta. Quando eu tenho vitória, a vitória é certa. Sai da pra quem busca, busca e espera. Teu futuro é grande e já é certa. Eu prometo pra você, providência no deserto. Eu tenho água, eu tenho pânico. Eu tenho graça, eu tenho salvação. Eu tenho vida, eu tenho surpresa. Eu tenho providência hoje aqui pra minha igreja. Não acabou, ainda tem mais. Esse deserto não vai te matar jamais. Te ama por mim, te ama o meu nome. Pois por você, no deserto, eu abri o fonte. Eu sou o Deus, que fala contigo. Te descansei em mim, pois eu sou teu amigo. Não sei Deus, eu espero em você, não irá morrer. Ainda tem muita coisa que você vai viver. Ora que eu te ouço, ouço e atendo. Atendo e faço, faço e surpreendo. Surpreendo a terra, a terra me escuta. Faço do deserto, meu filho, sem calha e chuva. Conta pra vitória, a vitória é certa. Certa pra quem busca, busca e espera. Teu futuro é grande e já é certo. Eu tenho pra você, providência no deserto. Eu tenho pra você, providência no deserto. Certa pra quem busca, busca e espera.